Ele diz, passemos para outra banda Mas a Bíblia diz que Jesus estava trevando para uma multidão Mas quando ele diz, passemos para outra banda A Bíblia diz que o sonho entrou ele e os doze discípulos Na praia teve que se quebrar algumas alianças Na praia teve que deixar alguns medos Quer entrar no barco com Jesus? Deixa as amparas, o defeito, a mentira lá na praia Quer entrar no barco com Jesus? Não faça negócio com o filisteu Já deixou uma pessoa que era no Brasil e foi pegada no Congresso E quando você já recebeu o cheque sem fundo do seu material novena? Eu disse, não, porque eu não faço negócio com o filisteu Nunca recebi Ei, aquela amizadezinha do Facebook Quebra na praia Ei, aquela maniazinha de tomar uma almozinha com o sá Quebra na praia Ei, aquela mania de soltar o dízimo Roubando o Senhor Quebra na praia Eu vou dar aqui porque é muito Por se eu ganhar dez, eu vou ter que dar mil Então é muito, eu vou dar certo Quebra na praia Aquela mania de falar do pastor do pastor do ministério da igreja Quebra na praia Quebra na praia Quebra na praia Eu acho impressionante De cima, champanhe Vela no céu das contas Tudo pro inferno E não poupa o dinheiro Mas quando é pro crente É ó Mirradinho Tem que quebra na praia Tem que quebrar na praia Abre a mão assim Tem que quebrar isso na praia Tem que deixar isso na praia Quer entrar no barco Com Jesus Deixa os defeitos Estão na praia Ai, eu quero entrar no barco Eu quero ir no barco Eu vou cumprir Eu vou apertar no barco Eu vou entrar com Jesus Mas eu vou entrar no meu defeito Vou entrar com meus defeitos Não Não entra não, queridos Não entra não Com Jesus não entra bagagem Quebra na praia Olha, eu quero andar com Jesus Quando eu quero assistir Tudo quanto é novela Tudo quanto é filme Tudo quanto é pornografia Quebra na praia Olha, eu quero ir no barco Olha, Deus Qual o nomezinho de vez em quando É aquele que o mundo costuma xingar E quando começa o big brand Quebra na praia Irmã, não tem problema não Um abismo chama o tabismo Só entrou no barco A multidão ficou lá Os discípulos quebraram tudo na praia E entraram Aí o vento começou a soprar A bíblia diz que ia o barco de Jesus E outros barquinhos Tinha outros barquinhos Aqueles barquinhos Dos fofoqueiros Dos espias Dos vizinhos que não é grito Os barquinhos começaram a observar Que o vento Só soprava No barco que Jesus estava E a bíblia diz que Jesus estava dormindo Que ele estava cansado Mas hoje ele não dorme mais Glória a Deus Quando o vento começa a soprar Os discípulos acordam ele E diz Mestre Não te dê que pereçamos Jesus se levanta E grita bem alto Mar Calma-te Vendo Aquieta-te Os barquinhos do lado Estão observando Estão observando Estão observando Estão observando Estão aqui na estreia Vendo Quando você chegar Do outro lado Parecia que ia te vergonha Parecia que ia te vergonha Na tua casa Parecia que ia te vergonha No teu casamento Parecia que ia te vergonha Na tua casa Parecia que ia te vergonha Quando você chegar Do outro lado Porque Jesus disse Passem-nos Para o outro lado Porque tem um gadário Endemoniado Lá de espera Não consegue Expulsar o mundo Quando você chegar Do outro lado Aquele barquinho de plantão, os fofoqueiros de plantão, os nomes de fígado de plantão, aqueles que a gente vai ver eles vão olhar pra você e dizer eu vi, eu vi quando teu barco balançou eu vi viu quando você estava naquela dificuldade eu vi põe a mão na cintura faça cheio de profeta fica de pé fica de pé e repita comigo agora do vento eu não me lembro mais eu só me lembro que ele se levantou ele se levantou e disse vento aqui é e pagoa-te aqui é pagoa-te o vento vai parar a tempestade vai parar o vento vai se aquietar a tempestade vai parar repita comigo nem morto repita comigo nem morto eu vou ficar envergonhado sentar pensado que esse velhinho de mim hein eu deixei com a minha mala arrumada pra já sair daqui direto pelo porto ó 5 da manhã daqui pelo porto e vocês aí colocando a fechar a porta ói meu irmão vai fazer o vinho aqui o outro ano eu já faço tudo esse ano tem momentos que você que tem que se levantar e repreender o diabo não só serve se vier ao pastora só serve se for missionária não só serve se for dirigente não só serve se usar palitão e gravata não só serve se for pastora é você que está recebendo a autoridade desse congresso despertando o povo que é em ti levanta repreenda o vento é a ordem que ele pare há uma ordem já disse que está quebrado a lança de casamento aqui mas ele não vai ô aleluia aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus aleluia repita comigo nem morto nem morto diga comigo nem morto nem morto diga a palavra diz que nem morto nem morto eu serei percorado eu vejo agora Elias fazendo milagre ao pé do milagre e Eliseu seguindo Elias Eliseu olha é comigo aqui vem pra prega sou eu é comigo que eu prego não é eu Eliseu seguindo Elias e dizendo você igual a ele aliás eu quero ser melhor do que ele mas vai na minha exaltação o nome do Senhor se glorifica Eliseu vai seguindo e Elias vai dizendo Eliseu fica aí porque o Senhor me mandou na tela ele diz vive o Senhor na vida da tua alma eu vou contigo crente que a ser abençoada ele é impensável ele contribui ele ora ele chora ele espera o dom que é nele ele vai e ele vai seguindo Eliseu fica aí porque o Senhor me mandou atravessar o jardão vive o Senhor e vive a tua alma eu não vou ficar aqui os filhos do profeta diz assim hoje hoje o teu Senhor será tomado a tua alma eles caralhos eu não estou estudando escola ele proceta mas eu vou ser profeta aleluia ele ia dizer tu fez ele ia estar dizendo se tu foi até o fim o começo do sucesso o sucesso do crente não está no começo está no final muitos começaram não terminaram bem começaram bem mas não terminaram bem eu vou até o fim quando ele pega a capa começa logo a criticar dele a Bíblia diz que aliás é do mar no terra de fogo e Eliseu fica aí e começa a criticar ele repita comigo nem morto nem morto a Bíblia diz que o meu povo não será envergonhado só quem é povo de Deus deu glória e a Deus misturado com aleluia nunca teve muito assim a gente não mais se tratou a gente não mais se tratou aí a Bíblia diz que Eliseu ele diz assim olha eu agora tenho um capa eu fui até o fim eu vou fazer mais milagre que Elias Elias durante a sua trajetória ele operou sete milagres Eliseu durante a sua trajetória operou treze milagres aí o plantão fofoqueiro começa a criticar e dizer olha morreu mas só fez treze disse que ia fazer o dobro não sei disse que ia fazer não sei nem morto tu vai ficar envergonhado só fez treze repita comigo só fez treze mas nem morto eu vou ficar envergonhado nem morto a tua descendência não vai ficar no Egito Deus vai tirar de lá a tua família não vai ficar no Egito porque tu não vai ficar envergonhada Deus vai tirar de lá a Bíblia diz que Eliseu morre e até agora só treze milagres os plantonistas começam a falar só foi treze a Bíblia diz que Eliseu é enterrado com toda honra de profeta mas só tinha acontecido treze milagres a Bíblia diz que ele o combate morre o soldado e lança na roça de Eliseu quando o sócio do soldado bate no sócio de Eliseu o homem é forte e anda vem ai eu acho que é que é que é que é que é doze milagres morto nem morto Deus vai deixar você tira mais amarelo de óculos de lixo acho que as o marinho é preta isso fica de pé com o esposo do lado fica de pé se o Senhor disse que nem morto eu vou ficar a Bíblia colhado nem o fio de cabelo nem meu bem mirar e nem meu bem mirar José quando morreu ele disse ao povo de Israel eu sei que Deus visitará o seu povo e quando ele visitar e tirar você do Egito eu vou estar morto mas não deixe os meus sócios serem enterrados no Egito a Bíblia diz que quando Josué e Caleb entram na terra prometida entram com o sul de José ninguém se encarar no Egito na tua parentela Deus está entrando na tua família e resgatando o Deus na tua casa que levita tem profeta e Deus manda dizer não chameis mais porque hoje faltando um livramento de morte a mão dos Deus receba aleluia aleluia seja sincero agora olha assim meu tamborim olha aí olha aí meu tamborim olha assim sabe quem mais está emprestado olha aí reconheça que você nunca mais tocou ele reconheça diga Jesus me dá um tamborim novo diga Jesus me dá um tamborim novo diga Jesus eu ouço porque eu vejo mulheres que eu queria banhar com a galera queria ser igual era nem morra você vai ficar envergonhada eu vou pastor mulher pastor gente se você colocar no mundo você vai ver gente você vai ver a biografia do homem ele me chamou de uma melva você aceita fazer um desafio de 7 semanas com a vida de vitória eu tinha 21 dias que tinha feito uma plástica 21 dias de operada para entregar uma multidão de mais de 2 mil pessoas eu falei a sério Jesus curou câncer literalmente pessoas falam que minha terapia não vai terminar 7 semanas eu ia de avião na mesa e voltava pregada na barra e voltava na linda ia na terça pregada na barra e voltava na linda a cirurgia sem grama e eu pregando e profetizando quando terminou 7 semanas uma cobra mordeu meu braço a minha filha ficou doida eu só tenho uma filha mulher minha filha dormiu e acordou doente surtada fui em 13 psiquiagas gastei 30 mil reais minha filha tomava as imprensia 521 reais respiro e dó e como mais é bom nada fazia minha filha dormir 13 psiquiagas todos disseram a mesma coisa nunca mais sua filha será normal um dia eu ando ao senhor eu ia pregar minha filha não dormia minha filha me agarrava ela puxava ela ouvia vozes ela via cachorro falando os passarinhos falavam a minha filha é meu coração a minha filha é minha amiga a minha filha é meu tesouro a minha filha é o presente que Deus deu pra mim a minha filha é doida queria partir na rua arrancava roupa queria partir eu tinha que prender botava do lado de mim ela não deixava dormir nem de dia nem de noite eu precisava orar a agenda cheia ela não ia ficar com ninguém forte mais do que eu eu tinha que aguentar ela se dormisse por dia eu dormia 30 minutos e eu chorando eu esqueci que a minha filha não tinha o mesmo jeito e o povo da igreja falando a minha filha tá doida a filha surtou e a minha filha mandou a Deus e fazendo onda e descartando cada dom que é vim um dia eu disse em Deus me dá uma estrapédia quando ela não dormia mais de jeito nenhum ela não deixava eu dormir ela não deixava eu dormir eu disse a psiquiatra aumenta a dose do remédio ela disse não tem mais condição senão o coração dela vai parar eu disse então dá em mim dá a dose dela em mim porque senão tem a mão de sonho Jesus me disse veneno de cobra não foi pra tu foi pra ela só se venço com jejum na oração eu agora desceito o dom que é em mim convido sete irmãs de dirigentes e de geração e digo vamos abrir uma campanha pela minha filha a minha filha hoje tem 28 anos tá se formando ela já tem as redes sociais ela tá formando as redes sociais mas já é enfermina terminando a faculdade para a faculdade para tudo e o povo anunciando a repeteu a filha tá doida e eu continuava pregando eu medicava ela sentava no banco e dizia fica aí e eu pregava como te dão e dizia Jesus cura Jesus liberta Jesus transforma Jesus sai Jesus sai e o médico dizia não tem jeito não tem jeito mãe não tem jeito no quarto dia da campanha ela se levantou e disse mãe eu estou curada eu não preciso mais de remédio a minha filha tá curada tem três anos tá liberta e está terminando a faculdade e o nome do Senhor foi glorificado